Duas esferas de mesmo raio, então elas tem o mesmo tamanho, movimentam-se de forma que seus centros percorram a mesma reta, ou seja, elas vão trobar de frente bonitinho e não daquele jeito complicado igual a gente fez ontem. Em sentidos opostos, então tá vindo pra cá ou vindo pra lá, a gente pode fazer até um desenhinho, né, assim, com velocidade de 6 e 2 metros por segundo. As nossas duas esferas são 3 quilogramas e 5 quilogramas respectivamente, eu falei ao contrário, mas enfim, sabendo que a colisão foi perfeitamente elástica, então a gente tem que definir o sentido positivo pra gente poder anotar os nossos dados, né, então vamos imaginar que seja assim que tá acontecendo e o positivo é pra direita. Então a velocidade do A é positiva, a velocidade do B é negativa e a gente não sabe o que tá acontecendo depois da colisão, a gente só sabe que a colisão foi perfeitamente elástica. Então a velocidade inicial do A é 6 positiva, a velocidade inicial do B é 2 negativa, respectivamente, significa que o A é 5 e o B é 3, perfeitamente elástica, significa que o coeficiente de restituição é igual a 1, não tem variação da energia cinética, já responde uma das letras aí, mas a gente vai fazer a conta pra confirmar. Ok, ele quer saber as velocidades de cada um dos corpos após a colisão, então ele quer saber a velocidade final de cada um. Certo, como é que eu vou descobrir a velocidade final de cada um se eu não sei de nenhum dos dois? Eu preciso de duas equações outra vez, e dessa vez ele não deu a velocidade relativa pra gente. Então o que a gente vai ter que usar? O coeficiente de restituição, é isso que muda agora. Lembrando que o coeficiente de restituição é V AF sobre V AF, e quando a gente tem dois corpos, vai ser a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. E aí lembra que a gente tem que inverter, se eu puser V A menos V B, embaixo tem que ser V B menos V A. Afastamento é depois da colisão, a aproximação é antes da colisão. Então basicamente a gente vai ter V B final menos V A final, sobre V A inicial menos V B inicial. Não tem problema nenhum se você inverter em cima e embaixo. Então por exemplo, eu poderia colocar V A final menos V B final, e embaixo colocar V B inicial menos V A inicial. Desde que eu inverter os dois, tá tudo bem, se eu inverter só um dos dois vai dar tudo errado. Então lembra que é trocado de cima com o de baixo, que é um jeito legal de dar certo. A gente sabe que o nosso coeficiente de restituição é igual a 1, né, então V é 1. A velocidade inicial do A é 6, a velocidade inicial do B é menos 2, então vai ficar menos menos 2. Menos com menos dá mais, 6 mais 2 é 8, vezes 1 dá 8. Então V B final menos V A final é igual a 8. Ok, temos duas incógnitas, não dá para resolver. Precisa de outra equação. Qual outra equação a gente tem? Quantidade de movimento, porque esse é um sistema isolado. E aí ficou atrás de mim. Eu vou vir para cá. Acho que não atrapalha, né, os dados estão aqui. Que é inicial igual a que é final. Olha só a bolinha aqui em cima de mim, gente, que emoção. A quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. A inicial é inicial do A mais a inicial do B. A final é o final do A mais o final do B. Então vamos lá. Abrir tudo bonitinho, quantidade de movimento é M vezes V. Aí vou substituir os valores. A massa do A é 5, a velocidade dele é 6, a massa do B é 3, a velocidade é menos 2. Preciso colocar o menos sim, ele é importante. Não esqueçam dele. Aí do outro lado, eu fiz uma caquinha. Pera aí. Agora sim está certo, ali é mais, né, não sei porque eu tinha posto menos. Acho que apaguei alguma coisa e sumiu o risquinho. Então, do lado de lá, 5, que é a massa do A, vezes a velocidade final do A, mais 3, que é a massa do B, vezes a velocidade final do B. A gente não sabe nenhum dos dois. Mas a gente sabe resolver o lado de cá, né, 5 vezes 6 é 30. E eu sei isolar, igual a gente fez no anterior. Se eu isolar o VB, eu vou passar o VA para o outro lado somando. Então vai ficar aqui VB é 8 mais VA. E eu posso substituir isso aqui no VB, né. Então além de eu fazer a conta aqui do lado esquerdo, eu já vou substituir aqui no VB para trocar ele por VA. Então no lugar do VB vai ficar 8 mais VA, igual aconteceu aqui. Só que como está todo mundo multiplicando 3, eu preciso colocar parênteses para poder fazer a distributiva. Aí do lado de cá eu fiz 5V6, que é 30, e mais 3 vezes menos 2, mais com menos dá menos, 3 vezes 2 é 6, 30 menos 6. 30 menos 6, posso começar por aqui, é 24, bonitinho. Aí isso vai ser igual a 5 VA final, mais, agora eu tenho que fazer a distributiva. Então vai ficar 3 vezes 8, 24, então mais 24, mais 3 vezes a final, mais 3 vai a final. Então como é que vai ficar? 24 igual a 5 VA final, mais 24, mais 3 VA final. 24 do lado de cá, ele não tem letra, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo, vai ficar 24 menos 24. E aqui vai ficar 5 VA final, mais 3 VA final, que vai dar 8 VA final. E 24 menos 24 é 0, 8 VA final é 0. 8 vezes quanto que dá 0, gente? Só pode ser 0. Então a velocidade final do A é 0. Oh, oh, qual o problema? O que vai acontecer? Essa daqui veio, bateu nessa, e essa daqui ficou parada aqui onde elas trombaram. Na verdade, elas estavam vindo também, né? Então elas vieram assim, puf, a hora que trombou, essa ficou, e essa daqui provavelmente foi para lá, né? Mas não sei, vamos esperar e ver para onde que vai dar. Dependendo do sinal que der na velocidade do B, ela pode estar indo para cá, ou ela pode estar indo para lá. Eu imagino que para lá não dá, né? Porque não dá para ela atravessar a bolinha que ficou parada. Mas enfim, então vamos pular a parte do nosso bom senso e vamos fazer a conta. O que a gente faz para descobrir? É só eu substituir o VA final aqui, onde eu isolei. Então vai ficar 8 mais 0, que é 8. E isso comprova que deu positivo e, portanto, as bolinhas fizeram assim, puf, trombou, essa parou e essa voltou mais rápido para o outro lado. É isso. Então temos aqui agora as velocidades finais também e, adivinha só o que ele quer agora, o gráfico da velocidade em função do tempo. Agora a gente tem que ir, pensem comigo, do menos 2 até o 8. Então a gente tem que aumentar um pouquinho o gráfico que a gente está acostumado. O inicial do B é menos 2 e o inicial do A é 6. Então um começou aqui e o outro começou aqui. Eu estou obedecendo as cores aqui, tá? O A é o roxo e o B é o verde. E agora as velocidades finais. A final do A é 0, então o A estava no 6 e ele vem aqui para o 0, que é em cima do eixo. E esse daqui estava no menos 2 e ele vai lá para o 8. Então eu vou começar pelo A. Ele veio aqui para o 0, o outro foi lá para o 8 e é isso. Esse é o nosso gráfico. Fechou. Se ele quisesse a velocidade relativa de afastamento seria 8, que é do 0 até o 8. E a de A aproximação também é 8, porque é do menos 2 até o 6. O que comprova que o nosso coeficiente de restituição é 1, porque o 8 dividido por 8 é 1. Muito bem. E na letra C, determine a energia dissipada na colisão. Eu já vou fazer uma divisão aqui de coisas, porque a gente vai fazer muita conta. Energia dissipada nada mais é do que uma variação da energia cinética, que a gente sabe calcular, que é mv² sobre 2. A gente já fez várias vezes. Eu vou até me esconder aqui para a cabeça, porque é muita conta, gente, não me xinguem. Então vamos lá. Vou calcular a energia cinética inicial, vou calcular a energia cinética final, vou substituir as do mundo aqui para fazer a subtração. Vamos começar pela inicial. A energia cinética inicial é a inicial do A mais a inicial do B. massa do A, velocidade inicial do A ao quadrado dividido por 2, mais massa do B, velocidade inicial do B ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou substituir os valores. A massa é 5, a velocidade é 6 ao quadrado dividido por 2, a massa do outro é 3, vezes menos 2 ao quadrado dividido por 2. Eu sei que menos com menos vai dar mais, se eu quisesse poderia colocar direto, mas dessa vez eu coloquei menos, só para lembrar que menos com menos dá mais. Então vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, eu não consigo cortar muito bonito com 5, então vou esperar cortar depois. 36 com 2 eu posso cortar, vai ficar 18, isso. E aí do lado de cá, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, eu posso cortar com 2, vai ficar 2, 18. Então vai ficar 5 vezes 18, mais 3 vezes 6, dá 90 mais 6, que é 96. Isso é a energia cinética inicial. Agora falta a final, vou fazer aqui. A energia cinética final é a final do A mais a final do B, que é m vezes a velocidade final do A ao quadrado dividido por 2, mais m vezes a velocidade final do B ao quadrado dividido por 2. A velocidade final do A é 0, e 0 vezes qualquer coisa do B dá 0, então esse termo nem preciso colocar, vou colocar só o do B, que é a massa do B, que é 3, a velocidade do B é 8 ao quadrado dividido por 2, vai dar 3 vezes 64 dividido por 2, 64 por 2 dá 32, 3 vezes 32, 96. Olha que surpresa! Então a nossa variação é 96 menos 96, que dá 0! Até parece que a gente já sabia que isso ia acontecer, porque na colisão perfeitamente elástica não tem dissipação de energia. Então exatamente a gente acertou, não era para ter dissipação de energia. A variação é igual a 0.